O Circuito Urbano 2022 está prestes a começar. Essa é uma iniciativa do Ano Habitat Brasil para apoiar eventos organizados por diversos atores sobre temas relacionados ao outubro urbano. O tema dessa edição é Localizando os ADS, não deixar ninguém e nenhum lugar para trás. Ao longo de todo o mês de outubro, mais de 190 eventos vão debater o desenvolvimento sustentável no nível local, compartilhando iniciativas de cidades e territórios para promover um futuro urbano melhor. Os eventos organizados pelo Ano Habitat Brasil compõem o Palco Central. A programação começa no dia 4 de outubro, com a comemoração do Dia Mundial do Habitat. Nos dias 14 e 21 de outubro, teremos as cestas urbanas. No dia 1º de novembro, encerramos a programação com o evento que celebra o Dia Mundial das Cidades. Além do Palco Central, os eventos que compõem a programação do Circuito Urbano estão divididos em 5 linhas temáticas. Conhecer, planejar, participar e inovar, financiar e implementar e monitorar e avaliar. Neste ano, os eventos acontecem nas modalidades virtual, presencial ou híbrida. Todos eles vão ser disponibilizados ao vivo ou gravados no canal do YouTube do Circuito Urbano. Os debates também vão se transformar em arte, por meio de facilitações gráficas exibidas em nosso mural. E se você quiser ampliar sua participação para além do Circuito Urbano, a gente te convida a conhecer o caminho da ação. Esse é nosso espaço para divulgar campanhas e iniciativas que contribuem para a localização dos ODS. Confira a programação e mais informações no site e se inscreva no canal do YouTube para não perder nenhum evento. Esperamos você a partir de 4 de outubro para participar do Circuito Urbano 2022 e juntas e juntos construirmos um futuro urbano melhor. endedam hooked вами no ret來到 no campo do Circuito Urbano 2022. Gêmeo, direi, seagan a vocês vai! Também o ch amis! Tchau, tchau.